Fala galera, eu estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez não é um vídeo de making of, é um vídeo pra ajudar vocês que estão aí do outro lado Que precisam de um backup, né? E eu vou falar pra vocês qual o backup que eu utilizo pra salvar todos os meus arquivos, né? Que ficam dentro dos HDs Então, logo após a vinheta eu vou falar aqui um pouquinho E dar essa dica pra vocês também se organizarem com os seus arquivos, beleza? Vamos embora logo após a vinheta Bom, fotógrafo ou videomaker que nunca teve problema com HD Por favor, atire a primeira pedra Porque eu, por mais que eu considere que eu tenho pouco tempo de pista Já tive problema com dois HDs que corrompeu e que eu perdi os arquivos Então, desde essa época eu fiquei muito preocupado E depois desses ocorridos eu precisei tomar algumas medidas pra eu me precaver, né? Então, eu descobri esse backup na nuvem, né? Que é o backup que eu utilizo hoje Que todos os meus arquivos de HD que eu já gravei na vida Estão lá como uma forma de backup E também como uma forma de que se eu tiver um computador Quiser editar algum arquivo meu Sei lá, se eu viajar hoje e for pra outro lugar do mundo Eu tenho acesso a todos esses arquivos Então, eu vou falar pra vocês ainda nesse vídeo Como que vocês também podem fazer isso com os arquivos de vocês, certo? Então, eu já dei aí pra vocês dois motivos pra fazer esse armazenamento aí na nuvem, né? O primeiro deles é a segurança Se você tem uma outra fonte segura de todos os seus arquivos E a praticidade de você acessar em qualquer lugar Vamos supor que você fechou um casamento E você deixou todas as fotos e vídeos armazenados em um HD E porventura ele cai no chão e corrompe Ou seja, você perdeu todas as imagens brutas e editadas Mas daquele momento especial, né? Aquele momento único Que você não vai poder recuperar Dependendo do dano, né? Que causou Às vezes a gente consegue recuperar Mesmo ele tendo corrompido Mas aí depende, né? Sei lá, se caiu no oitavo andar Provavelmente ele não vai ficar Num estado ok Pra você recuperar esses arquivos Então, fazendo esse backup Você tem uma segurança desses arquivos E o que é preciso pra fazer, né? Esse backup E tem vários lugares onde você pode fazer Eu faço no Google Switch, né? Que é um pacote da Google, né? Que você consegue colocar todos esses arquivos no seu Google Drive Você tem um drive com armazenamento ilimitado Que é o meu pacote Tem pacote de 15, 100, 200 E aí você vai comprando armazenamento O que eu achei que funcionava melhor pra mim Foi o de armazenamento ilimitado Porque eu consigo colocar tudo E eu não me preocupo por estar comprando mais espaço Então eu fico lá com todo o meu armazenamento disponível Beleza? Eu queria falar pra vocês que eu ainda não tive contato Com outro tipo de armazenamento online Eu só tive contato com o Google Switch Então eu vou falar pra vocês a minha experiência E se vale realmente a pena o investimento Primeiro de tudo Pra você fazer uma conta no Google Switch Você precisa de um CNPJ Ou seja, você precisa ser MEI Ou ser empresa Pra conseguir, né? O cadastro no Google Switch Porque ele disponibiliza várias ferramentas Mas apenas pra quem tem empresa, né? Pra quem tem um MEI E cadastrando CNPJ, né? Porque é uma das primeiras informações que o Google Switch pede Pra você criar a sua conta Beleza? Pra criar o MEI é totalmente gratuito Eu vou deixar o site aqui pra vocês terem o acesso E eu vou fazer um vídeo explicando, né? Um pouco melhor sobre se você deve ou não fazer o MEI Se você trabalha com foto Se você trabalha com vídeo Vou falar um pouco da minha experiência também Sendo MEI Sobre a limite de nota E é um papo que a gente pode conversar no outro vídeo Beleza? Mas você tendo o seu CNPJ Você que já tem Você já coloca lá no seu Google Switch E eu pago aí aproximadamente Entre 40 e 50 reais por mês Pra ter o armazenamento ilimitado No Google Drive, né? No Google Switch Então é bem simples como que funciona Eu queria deixar essa dica pra vocês Num vídeo bem rapidinho Eu costumo geralmente fazer uns vídeos mais longos De 7, 11 minutos Eu queria deixar esse um pouquinho mais curto Pra eu ficar soltando umas dicas rapidinho Sobre vídeo, sobre audiovisual, foto também E algumas dicas como essa E é bem simples Você criou seu CNPJ Jogou lá no cadastro E em instantes você já pode aí Usar a plataforma E subir todos os seus arquivos Pra nuvem Pra ter acesso de qualquer lugar do mundo E também ter uma forma de backup Uma segurança aí com seus arquivos Beleza? Espero ter ajudado aí Se você tiver alguma dúvida Eu coloco aqui nos comentários Que a gente vai interagir E eu vou responder aí vocês E essa é a minha forma De manter meus arquivos seguros E acessíveis em qualquer lugar do mundo Tem várias outras maneiras de você fazer isso Eu faço através do Google Switch Se você ainda não teve experiência Faz o teste E me diz o que você achou Beleza? Mas é isso Valeu por vocês terem assistido esse vídeo até o final Vou trazer mais conteúdo aqui pra vocês em breve Então fiquem ligados Ative o sininho aí Notificação Manda esse canal pra algum amigo Que você ainda não mandou Que tem interesse em foto Em vídeo Que ele vai curtir pra caramba Essas dicas aqui E muitas outras que eu vou soltar Ao longo dos próximos meses aí Beleza? Valeu, falou E até o próximo vídeo Uou! E até o próximo vídeo